Olá gente amiga, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro desse dia. Obrigado por sua companhia. Queremos dar mais um passo no nosso capítulo 25 do livro de provérbios e hoje então apenas um versículo, o versículo número 8. E ele diz o seguinte, Só porque você viu algo, não se apresse em ir ao tribunal, pois o que você fará no final se o seu oponente lhe provar que está errado? É verdade. Muitas vezes vemos coisas na vida, tiramos conclusões precipitadas. Sempre é bom se certificar do que o que nós estamos vendo é aquilo que realmente pensamos que estamos vendo, para evitar de falar mal ou acusar alguém de alguma coisa que de fato não foi. Lembro de uma pequena história que uns anos atrás a gente usava no ensino confirmatório com os nossos adolescentes. A história dizia o seguinte, um homem saiu para trabalhar no campo, levou seu machado, entre outras ferramentas, e fez o seu trabalho. Depois de um tempo, chegou a hora de ir embora, procurou o seu machado, procurou o seu machado e não encontrou. Encontrou outras ferramentas, mas o machado não. E ele ficou muito aborrecido. Quando ele estava se voltando, ele percebeu lá ao longe um volto de uma pessoa. Era o seu vizinho. Chegou em casa, comentou com a esposa e disse, o vizinho roubou o meu machado. E cada vez que ele pensava no vizinho, ou que ele olhava para o vizinho, ele via que o vizinho ficava com mais cara de quem era ladrão de machado, na cabeça dele. E ele anda como um ladrão. Ele está meio estranho comigo. Ele não fala mais direito. Ele não vem mais aqui em casa. Foi ele que roubou o meu machado. Tenho certeza. Outro dia, o homem voltou a trabalhar, no mesmo local que estava naquele dia que perdeu o machado, e enquanto estava cortando alguns arbustos, algumas coisas por ali, para surpresa dele, ele encontrou o seu machado. Não foi o vizinho que devolveu, porque o vizinho não tinha roubado o machado. Já imaginaram se esse homem tivesse partido por uma agressão, como tão fácil hoje em dia acontece? As pessoas logo querem ter a razão sobre tudo, brigam por isso, mas esquecem, como a gente diz, de olhar os dois lados. Então, está aí uma boa observação para todos nós. Vamos cuidar do nosso machado, entre aspas, para ver se a gente não o esqueceu em algum lugar e não ficar acusando alguém de ter feito aquilo que de fato ele não fez. Vamos pensar sobre isso? Convido para orar. Querido Deus, obrigado por este dia que tu nos concedes. Lembramos, Senhor, que ainda temos muitas pessoas sofrendo por causa da Covid-19. Pessoas internadas, pessoas na UTI, pessoas com problemas profundos na respiração, pessoas que estão com problemas na sua recuperação, familiares aborrecidos, chateados, enlutados. Queremos pedir por todas essas pessoas, Pai, que mesmo no meio de todo esse redemoinho que tem feito parte da nossa vida neste ano e meio, praticamente, que possamos também encontrar a tua paz e a razão para continuarmos existindo. Abençoa-nos em tudo que vamos fazer neste dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, muito obrigado pela sua companhia. Fique bem, fique com Deus. Amanhã, se Ele quiser, nos encontramos mais uma vez. Um grande abraço. Tchau.